Boninho dos teclados E essa é pra balançar meu patrão, é Boninho dos teclados Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e bem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e bem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Seu marido é bonito e não é bom companheiro Você merece amor por ser limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho, respeito e muito amor Na cama chego juntinho, minha fama é de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e bem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu homem é malacabado e você sempre destaca Ele não te leva ao choque porque é um monte de vaca Vem logo morar comigo e larga esse homem frouxo Vem logo morar comigo e larga esse homem frouxo Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher e bem mora mais eu Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso 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 Seu marido é ruim, tanto empreguiçoso